A gente vai conversar aqui com o Alessandro Gusmão, né, pra ver qual é, até pra tentar entender qual é a visão que vocês têm desse projeto. Se essa escola livre, isso vai ser interessante, se não vai, o que que implica na prática isso? Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. A gente sempre defendeu o projeto, nós lutamos pela aprovação dele porque acreditamos que a escola pública, ela precisa ser um espaço plural, ela precisa ser um espaço aberto e, de preferência, ideologicamente neutro. Assim como é o Estado, ele deve ser um Estado laico, ideologicamente neutro, né, então a escola deve reverberar o que o Estado preconiza dentro da Constituição. Então, nós lutamos sempre por isso e buscamos justamente através do projeto Escola Livre que esse espaço seja ampliado de forma plural. que o professor não utilize o espaço da sala de aula, no momento de transmitir as suas matérias, utilizar para a doutrinação, que é política, ideológica, religiosa, então é isso que o projeto trabalha. Porque é o seguinte, a polêmica é dizer que o professor, ele não vai poder mais falar de assuntos que são tão pertinentes. ditadura militar, questão de ideologia de gêneros, religião, ele é a chamada lei da mordaça, é isso mesmo? Não, isso daí foi um rótulo que eles colocaram, é um rótulo totalmente errado, em relação justamente para poder brigar contra o projeto, mas o projeto ele prevê justamente o contrário, é ampliação do debate dentro da sala de aula, para que ele não seja voltado só ao entendimento do professor. Então, vamos lá, uma matéria que o professor vai ter que falar sobre o político. Ele falou aí, por exemplo, no caso da ditadura militar. Ele estava falando no caso de um evento, não estava falando em si da aula dentro da sala de aula. Se o professor, naquele conteúdo programático dele, ele vai abordar esse assunto, ele tem que abordar de forma neutra e mostrar todas as correntes, tudo que estava envolvido naquele momento, e não sempre é vicioso, ele não pode conduzir o aluno, ele tem que fornecer material o suficiente para que o aluno chegue a formar a sua opinião de forma bem embasada. É tipo aquela história de dizer que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral e só aceitar aquela linha de... Isso. Isso é o que é aplicado hoje, né? Então, pela escola livre, todos os lados dessa história seriam apresentados ao aluno e cabe ao aluno discernir o que seria correto a opinião. Formar a sua opinião com base, com base no conteúdo, né? Que hoje, infelizmente, até estava conversando, seria muito bom que no Brasil a gente não precisasse ter uma lei dessa. Mas em 2008, até o Instituto Censos fez uma pesquisa que mostrou que 80% dos professores públicos são engajados politicamente dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Então, é justamente o quê? Você está trazendo apenas um viés político para dentro da sala de aula de acordo com o que o professor acredita. Então, isso sim é doutrinação. O que a gente quer é ampliar isso daí e trazer a liberdade de educação para a sala de aula. Por exemplo, a gente vai estudar sobre um determinado partido político, não seria só aquele partido, seriam todos os partidos. Isso. Você não pode utilizar a sala de aula para difamar ou enaltecer um partido. Você tem que levar conteúdo para o aluno, para ele entender o que está sendo colocado ali e ele formar uma opinião com a base dentro desse conteúdo. Em relação à ideologia de gênero, como é que está essa situação dentro do projeto da escola de aula? A ideologia de gênero é mais um braço dessa luta que a gente vai estar tendo. Pelo andamento, tudo já está certo. Esse projeto vai ser rejeitado, como na maioria absoluta dos municípios do Brasil foi rejeitado. É um projeto que a gente já provou por A mais B, que é um projeto sem base científica. É um projeto que não vai combater o preconceito como eles colocam na defesa do projeto. A gente procurou apresentar um contra-projeto justamente para ser implementado na luta contra a questão da falta de respeito dentro da sala de aula, do bullying. A gente apresentou um projeto em relação a isso e a gente sabe que esse projeto vai ser rejeitado, como na maioria dos municípios foram. Já virou piada em todo o Brasil, né? É isso, é um problema. Você está falando em relação ao tema da escola livre. A escola livre, porque ele está falando da ideologia. A escola livre, as pessoas que estão criticando negativamente não tiveram nenhum trabalho de ler o projeto. Nem poucos raros tiveram trabalho de ler todos os artigos do projeto. Aí o que eu digo, Alessandro, qual o recado que você passa para o pessoal de casa? Porque às vezes se critica porque não entende, não é? Qual seria o recado que você passa para quem está acompanhando a gente? O que a gente passa é justamente o que a gente quer na sala de aula. É que você vá buscar informação para que você tenha uma formação com conteúdo. E não seja conduzido ideologicamente por lutas, por pessoas que estão defendendo seus interesses, muitas vezes até exclusos. E ela seja levada por essa formação de opinião errada. Então que ela busque, vá ler os artigos do projeto. Ele está disponibilizado lá na página da Alagoas contra a Doutrina Santa. Lá você lê os artigos, discuta, procure ter um embasamento. Forme a sua opinião com base num conteúdo sólido, para que você não seja conduzido erroneamente. É, já que a gente vive numa democracia, a gente tem acesso à informação, né? Chega um diz que é bom, chega o outro diz que é ruim. Mas a gente tem o poder da escolha, de poder decidir o que é certo para a nossa vida. Porque a gente está discutindo isso hoje, mas vai refletir lá na frente, da educação dos nossos filhos, dos nossos netos. Então a informação é, digamos assim, o melhor remédio para se resolver isso. Isso que a gente luta, né? A liberdade dessa informação. Ok, Alessandro, muito obrigada mais uma vez pela participação. Estou à disposição. Obrigado.